E aí tudo bem com você? Se você não me segue nas redes sociais, dê um pulinho aí na descrição do vídeo, tem o link aí do Instagram, tem o grupo também do canal, DS Trader, grupo do Telegram, tem a página do Facebook e também dá um pulinho lá no blog pra você ficar sabendo de assuntos sobre day trade, bolsa de valores e investimentos. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Jonathan Souza, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês um padrãozinho que pode aparecer na hora que você estiver fazendo suas operações no mini dólar ou no mini índice. Vocês podem observar que a hora que acontecer isso que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, vocês podem pegar muita grana, vocês podem fazer muita grana entrando, conseguir entrar nessa operação. Ela é muito rara de acontecer, tá? Esse padrãozinho, você vai enxergar no candle, é muito raro mesmo de acontecer, mas quando você observar isso, e se você lembrar do que eu estou falando agora, você vai conseguir ganhar muito dinheiro nessa operação, beleza? Então vamos lá, vamos pra tela do computador. Galera, é o seguinte, estamos aqui agora olhando um gráfico aqui de 5 minutos, tá? No dólar. Vocês podem observar aqui o que aconteceu no último dia 22, tá? Isso é muito raro de acontecer, tá bom? Mas é esse padrão aqui, ó. Deu uma olhada nesse candle aqui, olha o que aconteceu aqui, tá? Isso é tipo de uma reversão muito forte. Então o mercado ele deu aquela, ele foi, tava indo pra um lado, de repente, do nada, ele mudou essa reversão. Isso se dá, muitas vezes, a uma notícia. Então acontece alguma notícia, e aí o mercado ele tá indo pra um lado, de repente, ele vai pro outro de uma maneira muito rápida, tá? Então, se vocês conseguirem, se vocês estiverem lendo o gráfico, e vocês observarem uma coisa que eu vou falar aqui, vou mostrar aqui agora pra vocês. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Por exemplo aqui, vocês estavam aqui no gráfico, tá? Observando aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Vou voltar aqui. Vocês estavam observando aqui o gráfico. Deu uma olhada nos candles, ó. Olha aqui, olha isso. Tá? Então vamos lá. Estavam observando os candles, tá? Tudo bonitinho. E, de repente, aparece um candle grande, tá? Maior, bem maior, o dobro do que os outros anteriores. E aí você, quando você vê esse candle aqui, o que você tem que fazer? Você tem que já ficar em alerta. Nessa hora, você pensa, o mercado vai subir, vai continuar subindo, vai formar mais um candle aqui, ó. Tá? Vai formar mais um e vai continuar subindo. Porém, muitas vezes não é isso que acontece, tá certo? Não é isso que acontece. Então, é por isso que quando aparecer esse tipo de candle, o mercado, vocês podem ver que ele estava vindo de uma sequência de candles aí, mais ou menos, padrão. E, de repente, ele mudou. Ele mudou. O mercado mudou. Aconteceu alguma coisa. Entrou muitos compradores ali. Então, aconteceu alguma coisa. Ou o mercado vai subir, ou ele vai cair de repente. Alguma coisa vai acontecer, porque teve um interesse ali. Entrou muitos compradores ali. Então, quando o mercado sai fora do padrão, você vem acompanhando os candles e chega num determinado momento, faz um candle muito grande. Alguma coisa aconteceu. Ou uma notícia, tá? Ou entrou o Bigs Player aí, querendo comprar. Ou você fica esperto na compra. E aí, que tal o grande lance? Você nunca, quando aparece um candle positivo grande, você fala, poxa, o mercado vai subir. E aí, acontece ao contrário. Então, por isso que quando acontece um candle positivo muito grande, ou um negativo muito grande, se for um candle positivo muito grande, você não pode pensar cegamente que o mercado vai subir. Ah, fez um candle muito grande, o mercado vai subir. Ou um candle muito grande negativo, o mercado vai continuar caindo. Isso você tem que ficar muito atento. Então, quando esse candle aqui se formou, ele começou a se formar um candle negativo. Então, o que você ainda continua pensando? Quando ele começou aqui em cima, começou a cair um pouquinho, você pensou o quê? Que ele ia cair um pouco, né? E formar um candle. Um candle, na verdade, um candle mais ou menos assim. Ele cai um pouquinho, né? Cai um pouquinho. E aí, de repente... Ele cai um pouquinho, faz um paviozinho assim, e depois ele continua subindo pra cá. Um pouco. Pera aí. Né? Ele cai um pouquinho aqui. Deixa eu pegar a outra aqui. Vou mostrar. Então, abriu, ele cai um pouquinho. E aí, depois, você imagina que ele vai fazer isso aqui. Continuar subindo. Tá certo? Mas só que não. Então, o candle acaba ficando... Um candle começando a ficar negativo. E aí, o que você tem que prestar atenção nessa hora? Você puxa um aqui, esse Fibonacci, preço Fibonacci. Vocês veem no preço Fibonacci. E aí, você pega um aqui da máxima do candle. Tá? A máxima do candle e puxa até a mínima desse candle aqui. Desse último candle grande que fez. Tá? Você tem que fazer isso rápido. Então, na hora que esse candle começou, se formou, você já vai lembrar disso e vai puxar aqui um fio. Se esse candle aqui que se formou, começou a ficar negativo, passou de 50% do tamanho desse candle aqui, Provavelmente, esse candle aqui, ele vai... Ele vai... É uma reversão. E ele vai começar a cair. Tá? Isso não é... Eu não estou generalizando. Algumas vezes isso não vai acontecer. Mas, a maioria das vezes isso acontece. Tá? Então, se você reparou que esse candle aqui passou de 50%, o que você faz imediatamente? Você pensa. O mercado reverteu. Tá? E aí, ele chega até aqui, começa a pipocar aqui. E o que você pode fazer aqui? Colocar uma venda bem aqui. Tá? Então, eu sei que o stop vai ficar muito grande, porém, você vai conseguir pegar muita grana aqui nessa operação. Porque quer dizer que ele fez uma reversão muito forte e entrou... Fez um candle fora do padrão. Tá? Fez um candle aqui fora do padrão do que vinha acontecendo. O que isso quer dizer? Entrou mais pessoas aqui negociando na bolsa. E aí, essas pessoas entraram forte comprando e entrou... Passou de 50% dessa força vendedora. Tá? Então, tem mais força vendedora do que compradora aqui. Eu já estou pensando. Então, o que pode ter acontecido? O mercado, ele fez uma reversão muito violenta. E ele pode continuar caindo. Se eu tenho muitas pessoas que entraram vendendo loucamente, vendendo, vendendo... Então, isso pode acontecer uma queda muito grande. E aí, quando ele passa de 50%, eu tenho uma força muito grande na venda. Tá? E aí, o que eu faço? Eu coloco a minha venda aqui. Tá? Eu coloco a minha venda e já... Eu vendo a mercado. Tá? Terminou o candle, eu faço uma venda a mercado com o meu stop aqui em cima. E aí, tumba, 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 tá? Então, aqui você viu aqui o tanto de ponto que você pegou no dólar. 42 pontos no dólar. Tá? Então, quando você vai pensar... Poxa, meu stop é muito grande. Porém, você vai pegar... O tanto que você pôs de stop, você vai praticamente pegar de volta. Então, e é muito difícil chegar aqui de novo, novamente, os compradores ir batendo no seu stop. Muito difícil. Porque entrou muito interesse, muito grande em venda. Então, esse interesse não vai deixar que o preço volte no seu stop. Esse interesse de venda. Tá? Eu tenho um outro exemplo aqui. Tá? Um pouquinho antes aqui, ó. Tenho um outro exemplo aqui. Aliás, eu tenho dois exemplos, né? Tá? Tenho um pequenininho aqui, ó. Tá? Que aí, o mercado veio. Tá? Fez um candle do dobro do que vem fazendo. Tá? Dobro do que vem fazendo. E aí, o próximo candle devolve mais de 50%, tá? Do que foi vendido. Passa a vender mais de 50%. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma compra aqui nesse candle. Tá? Com meu stop aqui embaixo. Tá certo? E aí, o que que eu posso botar no bolso aqui? No dólar aqui, nove pontos no dólar, tá? Vejam esse aqui que bacana. Você vem aqui, o mercado está vindo aqui. Tá? Vou voltar mais aqui. O mercado está vindo aqui, tá? Eu não vou nem falar desse, tá? Não posso até falar desse primeiro, vai. Vamos lá. Vou dar esse exemplo aqui. O mercado está vindo aqui com os padrãozinhos de candle, tal, tudo mais. E, de repente, ele faz isso, tá? E aí, eu fico esperto. Falo, poxa, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. E aí, faz esse candle aqui. Esse candle aqui, esse candle aqui, ele passa a ter... Mais de 50% do que o candle anterior, tá certo? Mais de 50%. O que que eu faço aqui agora? Eu pego e jogo... Minha venda... A mercado... Com meu stop... Acima do candle. E aí, o mercado faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Então, aqui, eu peguei mais... Nessa operação, eu peguei aqui 34%, 34%, tá? Aliás, perdão, 34 pontos eu peguei aqui. E aqui, vamos ver o outro... O outro que se formou aqui, tá? Então, por exemplo, se você perdesse essa entrada, que deu muita grana, você ia ver esse padrão aqui, ó. Puf, fez esse candle aqui, tá? Um candle grande pra baixo, tá? Então, vamos ficar esperto. Aí, forma esse candle aqui, tá? Esse candle aqui, como esse candle é grande, como esse aqui, eu faço a mesma coisa. Vou fazer a medida do candle, tá? E aí, se esse próximo candle superar os 50%, eu entro com a minha compra. Tá? Eu entro com a minha compra aqui. Coloco uma compra aqui. E coloco o meu stop aqui embaixo, tá certo? E aí, tumba, tumba, tumba. Beleza? Então, aqui eu peguei mais 26 pontos no dólar. Então, quando você vê esse padrão, se você estiver operando, mesmo também no índice, tá? No dólar e no índice, você vai ver, você vai ter uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, tá? Então, fica esperto aí, quando você estiver lendo, você vê os padrões do candle se formando, um a um. E aí, você vê o padrão mais ou menos igual. Se você ver um candle diferente, muito grande positivo ou muito grande negativo, você já fica esperto para fazer essa medida e pegar esse trade e botar dinheiro no bolso. Muito dinheiro no bolso. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que, pessoal, eu vou falar da atualização do UFC 300, tá certo? Então, vai ser na terça-feira. Terça-feira que vem, terça-feira que vem, tá? Na semana que vem, eu vou falar sobre a... Deixa eu só ver aqui, dia que é terça-feira que vem. Dia 26, tá? Então, dia 26, dia 26, tá? Que é terça-feira que vem, dia 26 do 5, eu vou estar falando da atualização do UFC 300. Tanto no dólar como no índice. Então, não perca o vídeo de terça-feira que vem. Deixe seu comentário aqui, se você quer que eu faça uma live ou vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Se você quer que eu faça uma live, deixe o comentário aqui, ó. Faz live que eu vou atender o seu pedido. Se tiver bastante gente aí pedindo para eu fazer uma live, eu vou fazer uma live na terça-feira para mostrar esse setup novo aqui, atualizado, top. É um setup maravilhoso, vai aumentar a taxa de assertividade. Vamos ver se a gente consegue aumentar acima de 90%. Tá certo? Pessoal, um abraço a todos e até o vídeo de amanhã, se Deus quiser. Falou, fui, tchau!